Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jimi e hoje eu vou falar sobre relacionamento tipo porta giratória. Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Eu li um texto muito legal da Fabiola Simões e ela falando sobre relacionamento do tipo porta giratória, que é onde o cara simplesmente entra e sai aí da sua vida a hora que ele bem entender. E por que ele faz isso? Porque a gente permite, né? A gente de uma certa forma dá as coordenadas para o outro de como a gente quer ser tratada, né? Então, quando você dá um basta nessa situação da pessoa fazendo o que quer com você e você sempre ir naquela roda gigante emocional, né? Uma hora o cara vem e tá tudo bem e faz mil agrados e fala que você é maravilhosa e quer ficar com você e às vezes do nada sai da sua vida e não dá satisfação e enfim, você vai permitindo tudo isso. Então, quando você fala chega, não quero mais isso, você demonstra que você é uma mulher de alto valor. Você é responsável por demonstrar a forma como você quer ser tratada, né? Então, quando você permite esse tipo de situação, você claramente fala para o outro que tanto faz, né? Tanto faz você não me mandar mensagem, pode entrar e sair a hora que quiser. Muitas pessoas acabam fazendo isso pelo medo de ficar sozinhas, né? Porque acreditam que aquela pessoa desse jeito é melhor que nada. Só que você é uma mulher de altíssimo valor, né? Você não tem que se submeter a isso. E o pior tipo de solidão, na real, é a solidão a dois, né? Porque é um cara que uma hora tá com você, uma hora não tá. Às vezes, quando você mais precisa e ele não aparece, esse tipo de relacionamento não é legal. Quando, claro, você quer algo sério, né? Quando você tá só curtindo, tudo bem, mas eu tô falando aqui no caso de mulheres que procuram um homem bacana, um relacionamento bacana aí na vida delas. Lembre-se sempre disso, a forma como você se trata e o que você permite que aconteça com você dá as coordenadas aí de como a pessoa pode te tratar. Então, se eu vou deixando a pessoa fazer e acontecer, pro outro tá legal, opa! Ela tá permitindo tudo isso, então pra ela tudo bem, entende? Mas, na real, não tá tudo bem, porque às vezes você sofre muito internamente com isso. Porque você queria que ele respondesse a mensagem, você queria que ele viesse te visitar não somente à noite ou, sei lá, no meio da semana, sabe? Então, assim, não aceite migalhas, não aceite pouco, né? Aceite sempre o melhor que você merece, né? Porque você merece ser bem amada, ser respeitada. Mas se continuar tendo essas atitudes de permitir que o outro faça gato e sapato de você, você vai continuar recebendo essas migalhas, né? E nunca vai experimentar algo real, algo de fato verdadeiro, né? Porque tem muitos caras que muitas vezes não tem a coragem de falar a real intenção dele, sabe? Às vezes o cara só quer um lance, e tudo bem só querer um lance, mas contanto que ele deixa isso bem claro, pra não criar expectativas no outro, né? Porque a pior coisa que existe são expectativas, assim, irreais, sabe? Porque depois você vai se frustrar. Então toma cuidado com o que você permite. Eu acho que essa é a maior mensagem desse vídeo. Permita só amor intenso, o resto não permita não, porque não vale a pena. Sente que o cara tá te enrolando, que não quer nada com você? Já bota pra correr e vamos pro próximo. E vocês de casa, o que você achou disso? O que você achou disso, mamis? É bom, né, que as pessoas não devem brincar com o sentimento dos outros, né? Um dia alguém brinca com o dele também, né? É, a gente não quer pra gente, não permite pros outros também, né? O mundo gira, né? Eu sempre falo, assim, que com os sentimentos a gente tem que ser o mais verdadeiro possível, sabe? Se não gostou, se não quer nada sério, já manda real. Porque uma hora você pode ser aí um iludido e sofrer. Então, seja verdadeiro com as pessoas, seja transparente. Eu acho que é fundamental transparência, sabe? Porque facilita muita coisa, gente. Me deixe aqui embaixo, nos comentários, o que vocês acharam disso. Deixe seu like, se inscreva no canal. Me siga lá nas redes sociais. E é isso aí. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse negócio gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!